Olá, PontoCult! Meu nome é Gil, sou monitora aqui do Museu da Serra Sede, que é um casarão do século XIX, que também abriga a Casa do Congo e a Biblioteca Municipal. E eu vou mostrar esses espaços para vocês. Vamos lá conhecê-los? O Museu Histórico é um casarão do final do século XIX. Aqui moraram dois prefeitos e a primeira mulher a ser eleita deputada estadual, que é a Judite Leão Castelo Ribeiro, isso em 1947. Aqui no museu você vai encontrar móveis, além de pratarias, louças, documentos antigos, objetos pessoais dos antigos moradores, como máquina de escrever, máquina de costura, título de eleitor, carteira de trabalho. E nós temos também exposições permanentes e itinerante. No mesmo prédio do museu, nós temos também a Biblioteca Municipal e a Casa do Congo, onde você vai encontrar um pouco da cultura musical da serra e alguns instrumentos musicais, como casacas e tambores e algumas exposições. O Museu, a Casa do Congo e a Biblioteca funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, e nós recebemos grupos para visitação, escolas e pequenos grupos. Venha nos visitar! A entrada é gratuita! O Museu, a Casa do Congo e 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 a Casa